Olá, Léo da Singular Guitar por aqui, estou aqui com o André para falar um pouco sobre violão nylon. Hoje a gente está aqui com o Seize Ata e esse especificamente é uma série All Solid da Seize, primeira vez que ela vem para o Brasil, então é uma série nova, o pessoal está acostumado com o Seize com somente tampo sólido e aqui a gente tem um Seize todo sólido, um violão inteiro maciço. A Seize, eu confesso que no começo eu tive um certo preconceito, cara, eu falo isso aqui até muitas vezes para os clientes, falo, cara, igual eu já tive preconceito de violão chinês e é incrível que vem para dar uns tapas na cara da gente, né, bicho? Ele chegou aqui, na verdade eu fui testar ele lá, estive lá na Royal, lá com o René, e ele falou, Léo, tem um negócio que encaixa muito bem para a Singular, que eu não vou distribuir eles nas lojas no geral, e esse violão em específico ele só vai para a boutique, os All Solid, então você não vai encontrar a Seize All Solid em qualquer lugar, tá? E ele falou, cara, vamos colocar lá na Singular, eu acho que vai combinar muito, e eu tinha ido lá para ver Gibson, Epiphone, para conhecer também Seize, para falar sobre lava, e aí foi muito boa a surpresa, que quando eu cheguei lá de cara com esses violões, eu gostei muito esteticamente na primeira impressão, então eu olhei e falei, nossa, cara, que violão legal! E aí ele me falou, cara, são violões todos sólidos, esse no caso está aqui com uma configuração da mais clássica possível, então o Sitka Spruce aqui na frente, que é um abeto, aqui na lateral e fundo, Rosewood, Indian Rosewood, que é jacarandá indiano, braço e mogno, então, cara, tudo do mais tradicional possível nisso aqui, escala e jacarandá também, Indian Rosewood, um violão muito clássico, uma configuração muito clássica de madeira, ele tem um binding aqui muito legal, em mogno, um violão com um acabamento impecável, não tenho o que falar desse acabamento desse violão, gostei muito do violão, quando eu toquei, a sonoridade me impressionou bastante, veio um som muito grande, isso vocês vão poder conferir já já, mas vamos lá, André, o que você sentiu isso aí, cara, na hora que você foi tocar? É, é uma surpresa, né, o olho arregala, né, você fala, nossa, que peraí, que violão que é esse aqui mesmo? Até porque não tem seis aqui no Redstock, né? Não, isso é maravilhoso, não tem o nome do violão na frente, já tem uma coisa assim, e uma coisa que você falou, tanto que eu achei interessante também, é que ele tem esse efeito contrário dos vistos, que é o Bear Clown, né, que é a pata de urso, que não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas... Mas ele é bem figurado, né? É incrível, porque ele é super, ele tem, né, ele é muito radial, o tampo, né, e ao mesmo tempo ele tem... Ele tem essa figuração, né? Parece que escorreu alguma coisa assim, né? Muito legal. E isso traz elementos sonoros e harmônicos pro tampo, que é muito interessante, que ajuda muito na projeção, na definição, de todas as frequências, né? É, aquilo que você falou, cara, um projeto, um bom projeto, bem feito, não tem como dar errado, né? Exatamente. A escolha das madeiras, a própria configuração, de novo, um braço que é mais próximo da escala clássica, eu acho que esse dos instrumentos que a gente conversou aqui, é o mais, é o que vai se adequar mais, né? Se adequar mais. Quem tem aí, quem estuda violão erudito, cara, assim, antes de procurar qualquer luthier... É, precisa conhecer. Conhecer esse violão. Precisa conhecer, exato. Bom que, assim, já tá na mão, tá pronto, você vai testar, leva embora. Luthier tem aquela coisa de esperar o tempo, tem a demanda, e por mais que seja um trabalho, todos os luthiers que, ultimamente, são incríveis, são muito competentes, sempre dá uma diferença de um violão pro outro, né? É madeira, tá vivo, né? Então, você tá lidando com ser vivo aqui. Então, esse é impressionante o resultado que já chega. Ele já tem esse layout incrível, impecável. A roseta dele é legal, né? Cara, essa roseta incrível, que parece que são recortes de madeira, né? Exato. De longe, quase que ele parece um mármore. É, exatamente. Você fala, nossa, mas o que que é isso? Aí você vai chegando perto, você vai vendo que é o recorte de madeira. Muito legal. É muito delicado. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma personalidade incrível, porque dá uma sensação, os tons dessas madeiras que tem aqui combinam muito com, não só com o tampo do violão, mas com todo, com o próprio cavalete. Até no cavalete tem o trabalho, né? De machetaria aqui, que é lindo. Cara, não tem o que falar desse instrumento. A afinação é muito, a tarraxa também de luxo, né? Com essa configuração mais iludita, tambor branco, pega branca, dourado. As ferragens, você percebe que é muito bem feita. Uma prega bem retangular, né? Bem... E ela é presa, ela é afixada com parafuso, o que é legal, né? Quem sabe, quem usa muito sabe que costuma dar um joguinho, de repente... É muito bonita, resistente, tem ajuste, você consegue ver tudo isso. Se acontece qualquer acidente, dá uma quebradinha, uma trincada, você pode tentar trocar. Não precisa trocar o jogo tudo, porque o jogo é incrível. Não vale a pena você trocar só uma pega, né? Tem que trocar o jogo tudo. A própria... O Redstock aqui é incrível. Que acho que é uma folha, não é não? Exato, vai ser uma folha aqui, ó. É uma folha, talvez, de um Ebron, alguma coisa assim. Exatamente. Pelo tom de cor. E aqui... É impecável. Eu gostei demais da proposta da Seize, de estar trazendo esses violões sólidos aqui para o mercado. Surpreendeu demais para mim, né? Você também teve essa impressão. Sim. Né? E... E de verdade, quem pega e olha um violão desse aqui tocando, principalmente porque não tem nenhuma marca escrita em nenhum lugar, o cara vai falar, putz, quem fez esse violão? Quem? Exatamente. Essa é a primeira pergunta que vai vir. Quem fez isso, cara? Quem é o Luthier? Eu não conheço. Quem é? Porque a Rosetta não é comum. A gente não vê nenhum Luthier. Exatamente. A pessoa vai falar, quem? Quem que tá fazendo esse violão? Então, eu acho que ele chegou muito próximo do que quem gosta desse tipo de violão busca. O cara que gosta de violão erudito, que gosta de violão clássico, ele não quer ver marca aqui. Exatamente. Ele não quer ver coisas muito escandalosas. É, ele quer uma elegância, ele quer uma descrição, né? Exatamente. E esse violão é exatamente isso. Ele é exatamente um violão muito elegante, um violão que me surpreendeu. Então, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Ah, cara. Assim, é um instrumento meio que de sonho mesmo, né? É um instrumento de você ter, e com essa possibilidade que a gente já falou em outros vídeos também, que é um instrumento que ele só vai melhorar com o tempo. É um instrumento novo, né? Não deve ter um ano que tá pronto. Exato. Um tampo em aberto, a gente já espera que ele vá amadurecer. Sim. Com os anos, né? Exatamente. Com todas essas qualidades que ele tem, né? É importante mencionar, tá? Que ele não vem com captação, tá? Aqui vai ficar a sua escolha. Caso você queira uma captação no violão, não tem problema nenhum. A gente tem diversas captações e airbags aqui pra você escolher. A gente já envia pra você com a captação instalada. Inclusive, que são menos agressivas com o instrumento. Exato. Que não precisa cortar nada. Não precisa furar nada. É uma opção, tá? Mas vai como opcional, porque muitas pessoas que utilizam desse violão, não necessariamente vai tocar com ele pulgado. Provavelmente, né? Então, isso vai... É um instrumento que dá pra um concertista ter em casa, um cara que quer gravar, um cara que grava muito disco, quer fazer muito tipo de coisa, pra usar o som do violão puro, microfonado. Vai que vai. Tá pronto, né? Então... E só vai melhorar com o tempo. Esse aqui é o negócio. É. Essa vantagem. A cada ano que passar, hoje em dia é super fácil. Você faz com a gravação hoje, até pra título de curiosidade. Você grava hoje, daqui a um ano você grava de novo e compara. Você vai, com certeza, sentir diferenças, assim, absurdas. É um tempo que tende a melhorar muito com o tempo. Sim. André, vou pedir pro pessoal aqui pra que siga a Singular Guitar nas redes sociais. A gente tá sempre produzindo conteúdos como esse, o Review, falando sobre violões, que é o que a gente ama e o que eu gosto demais de fazer. E é bom contar com profissionais igual você, pessoas que entendem e gostam de violão, assim como a gente. Então, obrigado pela presença aí. Siga a gente no canal. E vamos pro play. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.